Pois bem, a volta triunfal da estrela está decretada. Ela estará em um dos papéis centrais na novela Sinos de Han. Gabi vai interpretar Fedora Montilongo, a melhor amiga da personagem principal da novela, que será vivida por Mayrin Villanueva. É isso mesmo, a Mayrin que você pode ver aqui também pelo nosso catálogo VOD na novela Coração que Mente. Sinos de Han é uma nova versão de um enredo consagrado pela audiência mundial, onde uma mulher de meia-idade, feliz da vida e devotada ao seu casamento, de repente descobre que o marido foi sempre infiel. E a partir daí ela decide viver uma vida nova, recomeçar do zero e se redescobrir como pessoa, buscando a sua felicidade. A trama estreia no próximo mês, em outubro, pelo canal Las Estrelas no México, mas ela já está no ar pelos Estados Unidos, com recordes de audiência. Por aqui, a promessa é que ela chegue também no mês de outubro, pelo canal Las Estrelas Latino, e a gente fica torcendo para isso acontecer. Gostou do vídeo? Deixa o seu like aqui e se inscreva no nosso canal Guigo Noveleiros, para você se manter sempre informado sobre as novelas latinas.